Netflix agora vai começar a cobrar. Você sabia que agora a Netflix vai começar a cobrar sobre as telas que você está assistindo? Começou a se comentar quando a Netflix ia lançar o plano gratuito, porque ela perca gigantesca de assinantes que elas perderam. A Netflix já perdeu quase 60% de lucro, então ela está perdendo e ela fez uma parceria gigantesca com a Microsoft, que é onde vai entrar esse plano de cobrar tela que você não está vendo em casa. Você gosta de compartilhar a senha, de dividir a senha? Se você não estiver acessando da sua residência, você irá começar a pagar. Ainda não chegou no Brasil. Eles já estão fazendo o teste na Argentina, República Dominicana, Guatemala, El Salvador e Honduras. Essa taxa não tem dada prevista nem para chegar aqui no Brasil e nem para chegar nos Estados Unidos, mas ele pode chegar. Essa plataforma é chamada Casas da Netflix, que é a seguinte forma. Toda TV que você conectar, ela pega um IP. Esse IP que você tem é em cima da rede do seu computador. Então, eu tenho a assinatura da Super Connect. Eu tenho um IP fixo. Eu tenho um IP. Toda pessoa que se conecta ganha um IP. Então, quando você tem um provedor em casa, seja como eu tenho um provedor que é a Super Connect, você está afim de assinatura. A Super Connect é maravilhosa. E também tem promoção de TV com assinatura. Você pode conectar a TV e a internet. Você faz o combo da Super Connect. Olha que maravilha. Bem interessante. Procura a Super Connect. Eu vou deixar aí na descrição para vocês fazerem a assinatura da Super Connect. Olha, que legal. Mas explicando. Nesse primeiro vídeo, eu vou explicar o que é. Depois eu vou dar a minha opinião sobre essa nova viagem na Netflix. Vai funcionar da seguinte maneira. A partir do momento que você conecta a sua casa na TV, você coloca essa TV de casa. É como você tem um console, você tem outro aparelho de videogame. Esse é o seu principal. Você não vai poder compartilhar a senha com outra pessoa. Os aparelhos que você tem em casa, como smartphone, tablet, computador, você vai poder acessar. Por quê? Porque depende do seu plano também. Vai depender do seu plano. Seu plano é só três telas, você não vai ter mais acesso a mais três telas. Você só vai ter as três telas. Se o seu plano é o Ultra, tem cinco telas, a melhor, você vai ter a quantidade de telas. Mas nessa aqui, é o seguinte. Eu tenho a minha TV principal. Conectei. Estou assistindo as minhas telas. Outra pessoa. Eu faço uma viagem. Eu vou no hotel, chego no hotel e vou conectar a minha TV, a minha Netflix na TV. Depois de algum tempo, ela vai dizer que você está acessando de outro local. E é preciso pagar uma taxa que vai, hoje na Argentina, vai ser cobrada R$219. Dá em torno de R$12. E em outros países, esteja R$2,99. Mas é o quê? R$12 por TV. Essa assinatura vai ser básica. Você paga aquela TV adicional. E ela vai durar seis meses para cada novo ponto. Você vai pagar essa taxa mensal, eu acredito. Ainda não tem definição se vai ser mensal ou não. Isso faz o quê com a Netflix? A Netflix chega a um ponto que está tentando barganhar mais assinaturas, que você fique preso a ela para você assinar, você pagar, você ter dinheiro, você não compartilhar. Porque assim, quando eu compartilho a minha senha, eu perco, eu deixo da Netflix ter mais um assinante. Isso vai atrapalhar muito a vida dos nossos amiguinhos. Aquela pessoa que não tem os R$50 para pagar na internet, na TV. E junta-se com quatro amigos e cada um dá R$10 e compartilha essa TV. Isso vai atrapalhar muito. E também, outro motivo que eu vejo que a Netflix não tem força para isso, é a seguinte maneira, gente. A Netflix não está com muita produção. Se você for ver as poucas coisas que a Netflix vem produzindo, está ficando para trás. A Disney tem a sua grande produção. A HBO agora com grandes produções, grandes documentários. A Play TV, está um monte de streamings e a Netflix ficando para trás, não se renovando. A Netflix deixou muito a desejar ontem para cá. São poucos conteúdos que tem que você... Você passa mais tempo hoje na Netflix catando coisa boa. Porque eu quero, vamos dizer, a Marvel que a gente gostava da Netflix foi Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage. Agora está na Disney+. A Disney+, está inovando. 2023 vem agora, vem Echo, vem Guerra Secretas, Invasão Secreta, vem entre outras coisas e a Netflix está aqui. Poxa, eu não tenho um produto que é Netflix, que eu sei que só vai ter na Netflix. Ou a Netflix começa a ter essa virada de página trazendo mais conteúdos da sua própria produção ou ela vai perder mais assinantes, ela vai perder. Uma das grandes apostas é a Netflix com essa parceria da Microsoft. E há rumores que a Microsoft está querendo comprar a Netflix. Então aí você... Agora aí entra o pesado. A Microsoft está apostando gigantesco na sua plataforma de games, o PES. E isso é incrível. Você pode jogar em qualquer lugar. Você pode jogar com... Ah, eu não tenho um PC foda, mas eu posso jogar qualquer jogo foda no meu navegador. Então isso é uma grande aposta. Se a Microsoft comprar a Netflix, se prepare que vai vir muita coisa, né? A gente também tem a Amazon Prime, agora com o Senhor dos Anéis, HBO, vem Game of Thrones, que são séries de sucesso de renome que a galera compra. E a Netflix? Foi um tiro no pé, eu acredito que é um tiro no pé da Netflix fazer algo desse tipo. Porque assim, é complicado demais a Netflix chegar e travar. Porque tem muita gente que não tem 50 reais. Nós estamos falando no Brasil. O Brasil, a gasolina está cara, a comida está cara. Você vai deixar de fazer, comprar verdura esse mês para pagar 50 reais só na Netflix por quase 4 telas? Você não vai pagar. E agora que está proibindo. Eu com duas telas, para mim, está satisfeito. Porque a minha filha está assistindo, a minha esposa vai assistir na TV. Ou eu estou assistindo, eu não quero assistir agora, a minha filha vai assistir agora. Eu vou para a Amazon Prime, R$ 9,90. Eu vou para outra. Outra grande aposta da Netflix também é a... A parte gratuita, ou o preço mais barato, né? A parte mais gratuita da Netflix vai ser a seguinte coisa. Você vai ter algumas propagandas passando durante o vídeo. Você volta àquela tela de TV. Tudo com timing. Você vai lá e assiste. Tem um timing. Você vai lá e reassiste. Para, veja a propaganda de 5 minutos e... YouTube. Hoje, quando você entra no YouTube, você não tem o YouTube Premium. Você vê as propagandas. Eu vejo que a parte da Netflix, criar essa parte de cobrar o catálogo, começar a cobrar por senha compartilhada, não é correto. Mas quem sou eu? E aí, o que você achou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso é um vídeo rápido, que eu vi essa matéria. Eu parei tudo, liguei o computador, liguei a câmera e estou gravando. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação, como vai se funcionar a parte da cobrança da TV compartilhada. E também, se vocês gostaram da minha opinião sobre esse assunto. Como eu falei, eu não gostei. Eu espero que a Netflix comece a ver esses criadores de conteúdo. Vê a galera. Vai ter muita perca de assinaturas e a Netflix volte atrás, porque isso não é legal. Isso não é viável para nós assinantes na Netflix. Gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês.